Galera, kit de sobrevivência, vocês sabem o que que é? É disso que nós estamos falando. O kit de sobrevivência, que é um conjunto de ferramental básico que literalmente pode salvar o seu pedal. E muitas vezes até o seu pescoço aí. É ou não é, Oscar? É verdade. Assim como pode até salvar um colega. Um colega, exatamente. Que de repente no seu kit não tinha o que era necessário pra sua autonomia, pra não precisar passar a mão naquele último item do kit, que a gente vai falar no último já. Exato. Que é quando você não tem nada, passa a mão no telefone, amor, vem me buscar. É isso aí. Chama a esposa pra buscar, chama o pai ou o parente, vem me resgatar. Então se liga porque nós vamos mostrar tudo isso pra vocês no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Minha Bike Lifestyle. Oscar, do que que a gente está falando? O que que seria esse kit de sobrevivência? Como que tu leva o teu kit? Dá trabalho, deve dar muito trabalho, né? Tem preciso de uma mochila muito grande pra carregar? Como é que tu faz? Não, só se for levar uma picanha assim junto aí e bota na mochila, né? Aí depende, né? Mas é o seguinte, tem várias formas de carregar, galera. Uma bolsinha no selim. Ah, mas é feio. É feio, mas ali dentro tem espaço pra guardar algumas coisas, né? No segundo suporte de caramaiola, eu carrego um case de ferramentas, no qual daqui a pouco eu vou abrir e vou mostrar tudo pra vocês o que eu levo. E ainda tem um terceiro lugar que seriam os bolsos da camisa. Que também, em algumas situações, às vezes você coloca alguma coisa extra que você queira levar, né? Às vezes eu, quando não cabe lá dentro do casezinho, porque ele é limitado o tamanho, né? Às vezes eu coloco no bolso, leve e fácil de tirar e colocar, beleza? Galera, então olha aqui. Já tirei tudo lá da bike. O canivetinho que estava lá fixado, como vocês viram. A bomba fixada na bike também. Uma câmera reserva, diário 29, com o bico certo, adaptado ao que eu preciso lá, né? E aqui tem o macarrão, que é pra fazer o reparo de algum furo maior, coisa e tal, pro tubeless poder vedar, caso ele não vede por conta de um buraco maior. Aqui, no casezinho, que fica no segundo suporte de caramanhola, trago aqui um monte de coisa, galera. Mas vocês veem que fecha numa boa, fica muito firme lá, não cai. Uma serinha aqui pra lubrificar a corrente. O famoso sal, que pode ser qualquer sal que você queira usar. Aqui, galera, como é tubeless, e às vezes quando fura e murcha todo, então já trago um cilindro. Por quê? Porque você está lá no meio do mato e como é que você vai na bomba de mão talonar o pneu de novo? Às vezes não dá certo. Então já levo o bico aqui de aplicação e um cilindro CO2. Então tranquilo. Espátula. Isso aqui, galera, essa aqui é milenar já. Tem mais de 10 anos essa tesourinha. Está até meio torta, meio enferrujada. Mas como ela dobra aqui, é uma tesourinha de unha que você encontra em qualquer lugar. Ela dobra, fica facinho de guardar. Porque, bicho, uma tesoura é fundamental pra alguns momentos aí. Aqui tem um remendo, um kitzinho de remendo rápido. Que é aquele remendinho que é um adesivo. Isso aqui não é pro tubeless, é sim pra câmera. E isso aqui eu levo por quê? Pequeno e pode ajudar alguém que esteja com problemas no caminho. E o segundo recurso é o quê? É o kit de remendo de colar mesmo. Aí a galera fala assim, ah, mas tinha só uma espátula lá. Não, tem uma lá e tem mais duas aqui. Mais a cola, a lixa e os remendos que estão aqui embaixo. Também outra coisa muito leve e fácil de carregar. Aqui, ó, isso aqui é genial também. É uma chave de corrente, galera. Muito, muito, muito importante que tenha uma chave de corrente, né? Essa aqui é uma chave muito prática porque ela é de aço inox e tudo mais. E tem aqui todo o mecanismo pra você fazer. E isso aqui vira a chave. A chave de corrente é muito importante, Oscar. Isso é muito importante. Muita gente fica na mão aí porque eles acham que corrente não arrebenta. Isso é bem comum acontecer. E é prático, galera. Nesse caso da minha aqui é muito prático, né? Excelente ferramenta. Essa chavinha aqui, galera, é sensacional. Também outra coisa muito leve, muito prática. Tanto pra válvula presta quanto pra tirada. É pras duas, tá? Ainda tem mais uma outra ferramenta aqui, mais outra aqui, então é um quebra galho danado também. E além disso, logicamente que juntando lá, emendando com a chave de corrente, um link de corrente. Que é muito importante ter, né? Mas esse aqui, galera, tem que ser assim. Por exemplo, ah, eu tenho uma bike de 12 velocidades. Tem que ser o link pra 12 velocidades. Ah, eu tenho uma de 11. 11. Ah, é 10. Cara, tem que ser adequado. Porque cada um tem uma medida e só vai servir na tua corrente se for adequado da mesma bitola, do mesmo tamanho. Beleza? Isso aqui, a pessoa fala, mas o que é isso aqui, cara? Isso aqui é um manchão, galera. Eu peguei um pneu lá de Speed bem antigo. Esse manchão aqui tem... Já salvou várias pessoas, viu? Que quando cortam o pneu lá, que o tubeless não segurou, coisa só, você vai botar na câmera, de repente, pra não precisar fazer uma adaptação. Tem gente que faz com garrafa de Coca-Cola, de refrigerante, né? Garrafa pet, recorta um pedaço de plástico. E isso aqui, quando você enche a câmera aqui dentro, ele suporta, dá mais estrutura, né? Pro pneu não estourar a câmera pra fora do buraco lá. E nos bolsos da camisa, que seria um outro lugar, eu levo o quê? Meus gés de reposição de carboidrato, né? E, galera, isso aqui é uma coisa fundamental também ter. Um telefone, caso nada disso aqui dê certo, ou pra você que não tem uma dessas coisas, você tá, de repente, sozinho no pedal, o telefone provavelmente vai te fazer aquela chamada, fala, por favor, vem me buscar, tô quebrado aqui em tal lugar, manda a localização e pá, né? Beleza? Agora eu quero saber o do Moisés, se ele leva, se ele é prevenido ou não. Vamos perguntar pra ele, galera? Não precisa, já que tu tá indo comigo. Não vou usar o teu, não, não precisa, usa o teu, é isso? Vou, vou, é isso aí. Galera, brincadeira, é claro que precisa sim, vocês viram aqui que o Oscar leva bastante coisa. O kit, ele pode, você pode levar muito além do que isso você quiser, desde que você possa carregar, mas o ideal é que você também não leve uma mala tão grande pra realmente não te atrapalhar. Por isso que a gente fala que é o kit básico. O Oscar aqui, confesso pra vocês, que ele tá levando até além do básico aqui, né? Tem coisas aqui que ele leva porque é prevenido pra caramba, então isso é sensacional. E como ele disse, dependendo às vezes do tipo de pedal que você vai fazer, às vezes você vai fazer um pedal longão, você vai aumentar esse kit. Mas pro básico do básico, pra qualquer pedal que você fizer, pra qualquer um, seja curtinho, seja rápido, nunca pode faltar essas coisas. Principalmente câmara de ar, a bomba e a ferramenta e os remendos. Isso é o básico do básico. No mínimo isso você tem que ter... O kit, né? Que vem com a espátula e tudo mais. E você pode incrementar com tudo isso. Agora uma coisa importante, não fica dependendo do amigo que você sabe que sempre leva. Porque você pode precisar também, tá? Eu levo o meu. O Oscar tem um dele, mas eu sempre levo o meu. No meu caso, eu não vou falar todos os detalhes aqui, mas só pra vocês entenderem. Eu não levo nada na bike, eu não consigo levar nada lá. Porque a minha bike é pequena, só cabe uma caramaiola e eu uso pra colocar água. É muito mais importante. Então como é que eu faço? Olha aqui, ó. Vou puxar do bolso da camisa. Lembra que o Oscar falou da camisa? É. Eu levo aqui, galera. Um detalhe, galera. O Moisés também não usa a bolsinha no selim, por quê? Ele usa a canote retrátil, tá? Também não... Não dá pra colocar, atrapalha. Até tem alguns modelos que até dá, mas... Galera, o que o Oscar tem aqui, basicamente eu tenho nesse outro kit aqui. Eu confesso que tem algumas coisas que eu não tenho aqui, mas o básico, o principal, eu tenho mais ou menos, tá, galera? Aqui dentro eu tenho uma bomba de mão que é bem pequenininha, então ela cabe aqui dentro. Tem todo o kit de remendo tubeless, eu tenho aqui as espátulas, eu tenho aqui também o que mais tem aqui, a chave ferramental com todas as opções que tem de chave ali, a chave canivete, inclusive com a chave pra corrente que tá aqui dentro. Pra corrente, boa, boa. E tem aqui também, mas o que eu tenho além disso, porque isso é muito particular e você precisa ver, eu tenho aqui, ó, isso aqui, ó. É um remédio que eu posso precisar em qualquer momento. Desde que eu comecei a pedalar, eu nunca mais precisei com urgência disso aqui. Mas mesmo assim eu sempre carrego, que é uma bombinha de asma. É importantíssimo. Isso pra mim, no meu caso, é o kit de sobrevivência. Pra você, talvez não precise, mas de repente você faz uso de algum tipo de remédio. Inclusive eu recomendo, porque às vezes você pode botar ali alguns comprimidinhos, né, aqueles analgésicos, compromisso pra dor de cabeça, coisa assim, que é importante, coloca também, tá? Então isso eu também carrego aqui, porque é uma coisa que eu preciso. Fica prontinho em casa, eu sempre cuido, vou lá e dou uma olhadinha pra ver se não tá faltando nada. Ah, acabou o macarrão, eu vou lá e reponho. Acabou a remenda, eu reponho. Acabou a, não tem mais emenda de corrente, eu reponho. Então esse kit, ele tá sempre sendo completado. Eu tenho certeza que os carros fazem a mesma coisa aqui. Fácil. Então a mensagem de hoje é essa, galera. Você precisa muito desse kit de ferramenta, do kit básico. Como eu disse, ele é, você tem que levar o básico do básico, mas você pode incrementar com mais coisas que você ache necessário. Inclusive eu sei que você agora que está assistindo esse vídeo, deve estar pensando, ah, mas eles não levam isso, esqueceram disso. Claro, talvez tenha coisa que a gente nem lembrou aqui, eu conto com vocês pra ajudar também. Também. Não é, Oscar? Esquecemos de alguma coisa? Eu quero dar um reforço aqui, quando tu falou da tua, do teu caso específico aqui, né? De remédio. Na bombinha, é. Galera, se você é alérgico, por exemplo, à picada de inseto, outro dia eu vi uma postagem aí de um rapaz que infelizmente veio a falecer. Por quê? Porque ele estava pedalando e uma abelha voando, ele, bem na hora que ele respirou, a abelha entrou e ficou ele na garganta, por dentro. Nossa. Cara, deu um choque anafilático, acho que chama, né? E não tinha o remédio não. E não tinha o remédio na hora. Então, nessa hora, se você é um alérgico, por exemplo, e não tem o teu remédio, cara, bota na bolsinha, deixa no lugar que vá sempre com você, junto com a bike, porque é uma, cara, para te salvar, né? Perfeito. Assim como o hipertenso, o diabético, né? Exato. Tem colegas que são diabéticos aqui que levam até a seringuinha, o kit de seringuinha junto, se passar mal no meio do caminho, mete a insulina e tá, se salvou. Imagina só você sair da sua casa, ah, é um pedal rápido, mas às vezes você para num lugar meio deserto, meio escuro, às vezes, ou que, cara, como o Oscar falou, a sua segurança e o teu pneu furou. O que você faz? É. Vai voltar empurrando, é perigoso. Então, você tem que ser autossuficiente. Você que costuma pedalar com os amigos e depender dos amigos, tudo bem, os amigos estão aí para ajudar, mas uma hora você tem que tomar a sua atitude e criar o seu próprio kit. Por isso, eu estou deixando aqui, inclusive, aqui na descrição do vídeo, tem link ali para um kit que eu montei aí básico. Se você não comprou aí do seu kit, tem link ali também para você conferir e alguns desses itens. Ah, mas não quero comprar esse kit aí. Bom, eu estou deixando só como um parâmetro para vocês. Aí vocês vão ali e depois compram o que é necessário. Está na descrição do vídeo ali, inclusive, item por item que a gente julga ser o básico do básico, que não pode faltar. E aí você usa a sua criatividade para levar, tá? A gente usa no case, enfim, esse é o jeito que a gente faz. Deixa nos comentários aqui como é que você faz para carregar o seu kit, quais são esses itens e o que a gente esqueceu. Coloca aqui para a gente. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Deixa um like se vocês gostaram. E hoje é muito importante que você compartilhe esse vídeo aí no máximo que você puder, porque essa informação literalmente vai salvar a vida de muita gente que pedala por aí. É isso, professor. Perfeito. Galera, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.